Gente, bom dia, gente. Acordei. Foi um ótimo dia, né? Acordei bem, graças a Deus. E você? Acordou bem, meu amor? Responda aqui pra gente, né, meu amor? Isso mesmo. Me vou dormir aí, vice-póssil. Venha. Chegou, se trancou no quarto, foi dormir. Nem com a gente ficou, não foi, sério? Foi. A gente comeu a mãe do unha, da noninho, não foi não, sério? Foi. Ai, pra chapouco, quando eu me acordo, tatuada. Não é pra tatuada, boi. É, gente. Sei não, viu? E agora, vou postar pra vocês. Vocês querem ver quem primeiro, minha gente? O Baby Big ou o Baby Olhos? Vou deixar um enquete aqui. E esse foi o Baby Big. Vamos agora pro Baby Olhos. Olha, nunca mais eu tinha comido isso aqui, né? Porque eu tinha postado pra vocês. Porque eu não postei minha fera direto aqui, na bolacha com ovo. Ai, só quatro bolachinhas mesmo pra comer com ovo. Vamos comer ovo puro, né, gente? Vindês, 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 vindês. Isso aqui deveria servir de entradinha no restaurante. Olha aí, ó. Tá rendendo? Olha aqui, a gente pede e morde assim, ó. Ótimo. Gente, o João Matheus tá se emocionando porque ficou, tipo, se emocionou vendo ele e o filho dele. Tô mentindo, João Matheus. Essa vira aceita. Ai, tabaco, diz. E aí, ele disse, me fiquei sentindo, me mexeu mesmo com mim. Vai, João Matheus. Eu fiquei sentindo mesmo, mexeu comigo. Então, mas tu quer se emocionar mesmo aí? Não, não me emocionei, mas não era de chorar, não. Porque eu queria mesmo ter um filho. E tu vai ter, menino? Não, eu vou dizer assim. Tu quer pra esse ano pro ano que vem, João Matheus. Oi? Pra esse ano, o ano que vem. Sei, não. Sei, não. Tu deve ir na vontade de ter. Mas esse ano tem como mais não. Esse ano tem como mais não. Você não vem mesmo pra nascer. Não, mas pode fazer esse ano, né? É, pode fazer, mas se eu for nascer. Foi o quê, mãe? Ô, João Matheus. Sim. Se aparecesse uma mulher, o corpo de Iva, tu namoraria com ela? Pra ter um filho assim, o corpo. Pra ter um filho assim. Tu quer ter um filho do jeito natural? Do jeito natural. Tu? Não quero seminação, não quero impulsação nem nada. Eu quero eu mesmo fazer. Eita, pã! Ô, João Matheus, mas imagina um bebezinho, João Matheus, tua cara. Um biguizinho. Foi o quê, filha? Ela tá chorando. Foi o quê? Diz o que tu disse, tabacudo. Eu beijou via fora, eu fiquei beijinho, quero não. Mexeu, não foi com o sentimento? Mexeu? Foi, eu beijei com o sentimento. O útero dela passou. Faz tabacuda. O útero dela passou, não foi? O útero dela passou. Tu quer ser mãe mesmo, né? Ai, mexe com ela, não é o beijinho, hein, César? Ele tá... Foi o quê? Vai, tabacudo. Tu vai conseguir, João Matheus. Eu quero, eu vou conseguir. Tu vai ver. Tu vai ver, ele vai conseguir. Vai tratamento, João Matheus, pra tu engravidar. Tratamento? Não, ele quer engravidar uma mulher. Vai dar um tratamento, vai pegar a menina, vai dar um trato na menina. Ué, tu já tem a menininha certa pra fazer? Tem, não. Dá um trato numa menina. Tá barra com o João Matheus? Tem, não. João Matheus? Oi. Vai, tabacudir, João Matheus. Pô, ele não tem o não. Ele quer ser emocionado? Vai, tabacudo, chora. Sai. Vai, tabacudo, chora. Matheus, a dia e tu? Tá chorando, já é errado. Tu não quer ter um filho? Eu quero também, então pronto. Um cidinho. Tu não se garante. Tu que não se garante, bora tu. Não, me garanto. Deixa eu pegar a tua fila ali na cama. Não, tem que tomar remédio. Não, é natural. É. Você quer ser natural? Não, eu quero natural. Você tem que ser que tem remédio. É, porque pelo na pele. É natural, mas... Foi o quê, mãe? Foi uma cueca de oncinha? Não, foi o quê? Diga, mãe. Pra João Matheus seduzir uma mulher pra ser mãe do filho dele. Diz que ser uma cueca branca. Ele coloca uma cueca de oncinha. Oncinha? Aí é algo. Oxi, oxi. Vai correr desse jeito. Imagina uma panterona dessas. É uma panterona. João Matheus, agora não bota aquela anjozinha vermelha. Tem que ir de cueca, beleza? Eu vou conseguir, Jumateu. Tu tá pensando que eu tô brincando, né, Jumateu? Vai conseguir. Ele tá se emocionando. Chora não, tabacudo. Vai, ele quer chorar. Cadê olhos? Isso tá estranho. Olhos? Olha lá atrás. Olhinhos? Oi. Tá fazendo o quê, Olhinho? Oi, amor? Defecando, amor. Ah, defecando. Tá bom que tu sumi-se tão de repente, hein? É porque eu corri, né? Porque eu tava prendendo. Tem que comer aí eu... Como assim, amor? Você vai em... Vai em um resto, hein? Vai aqui. Abre aqui. Não, você pede mais. Tá bom. Tá bom, você aí. Tchau, amor. Poxa, gente. Vai pra isso. Não sei de manhã. Eita. Eita. Já que ninguém quer conversar comigo, eu vou conversar comigo mesmo. Oi, comigo mesmo. Como é que você tá comigo mesmo? Tô bem comigo mesmo. O que você tá fazendo comigo mesmo? Ah, não tô fazendo nem... Mãe, olha o que falaram comigo. Vai te banhar, fede a bode. Mãe, vai responder. Responde aí, mãe. Aqui não. Vi se aqui é cheirinho de natureza. É o cheirinho da minha princesa. Por quê? É o cheirinho dela natural. Como assim, mãe? É natural. Não era de perfume, mãe? É de alfazema. Não, mãe. Eu gostei não, gente. Deixa quieto. Vai, gente. Vou conversar comigo mesmo. Oi, comigo mesmo. É muito cabelo branco, meu Deus. Minha velhinha. Não é meu neném, mas não é minha velhinha. Eu sou bebê, mãe. Ô, cabelo branco. Cheio de cabelo branquinho. Ô, mãe. Eu sou bebê, mãe. Olha pra aí, meu Deus. A senhora lembra que a senhora ficava com água na boca pra matar meus piois? Olha pra aqui os cabelos brancos, meu Deus. Eita, velhinha de mamãe. Ei, mãe. A senhora ficava com água na boca pra matar meus piois, era? É, ele fazia assim, até que... A boca enchia d'água. É, era. Fala mais aí, meu Deus. Eu tô lembrando a vida desse não. Eu tô lembrando. Você só sabe falar, né? Agora é o que eu falei com o Luzinho, né? Porque foi o que aconteceu, meu amor. Marielle, eu falei. Eu pensei. Eu não vou mentir, não. Eu pensei. Na hipótese, sim. Entendeu? Tu tá escutando. Só o que acontece. Ô, Mi, eu tô falando a verdade. Eu pensei na hipótese. Ela tá gravando já com o veneno. Mira. Meu Deus, o significado de solitude é não, Má. O quê? A hipótese é o significado de solitude. Aqui no seu cu. É o quê, Marielle? E de solzinha, a verdade é que eu fiquei aí. E você também não gosta de tirar onda, meu amor? O meu problema é com ela, não é com você, não. Não, querida. Foi você que a vida é aí. Ô, Má, ela quis me queimar, mas pra tu tá vendo ela dizendo. Eu quero nascer. Vai ser. Vai vir aqui em hotel, vou estar em casa. Sumi, minha gente, do nada. Não foi almocei. Não fui meu almoço pra vocês. Estou aqui deitadinha, olha. Eu quero ver quem vai falar que eu fui do abode. Depois que eu tomei um banho, minha filha. Eu me escaldei. Desceu, olha. Água quente. Pegando fogo. Sabonete. Eu ensaboei dos pés à cabeça. Ué. Ô, gente. Se Cecília aparecer comigo, vai ser a mesma bebê que Miriam apostou. Miriam, ela apostou a filhinha dela na inteligência artificial. Vou deixar aqui as fotos. Então, nem vou fazer, porque tem que pagar. Agora, se parecer com o André, eu queria ver, amor. Porque menina parece com o pai. Eu queria, mas ninguém faz. Faz aí, amor. Manda lá. Pague pra ver, seu pirangueiro. Pagará também. Ô, gente. Se for menina e parecer com o André, eu não sei como vai ser. Agora, se parecer comigo, vai ser assim, ó. A inteligência artificial ainda vai endoidar muita gente, viu, meu amor? Fala com ela. Cecília. Boa papai, você tá chegando já. Fale com o Cecília. É uma menina, é um menino. Seu cheirinho é tão bom. É.